I'm a motherfucking train wreck I don't wanna be too much Hora de love-te aqui no programa Essa loja que nos inspira A gente chega em casa, quando a gente sai daqui Brice, a gente chega em casa com vontade de mudar tudo. É, eu sei bem como é que é. Ainda mais tu que tá aqui todo dia Tô com vontade de trocar tudo Então hoje a gente vai falar daquela decoração que nos inspira, assim, desses dias maravilhosos, seja na praia, seja a gente deixar a casa da gente, mais temática não é, Brice? Vamos começar por aqui? Vamos. A love-te tem tudo gente, desde copos até luminárias. Olha que coisa mais linda aquela lanterna, né Isso aqui eu acho muito bacana esses cactos de ratão super em alto Lindo. Materiais naturais, que tão super em alta também Não, eu quero mostrar isso aqui Olha que coisa mais linda Maravilhosa. Isso aqui pra colocar numa varanda numa sala. É lindo. O que que é esse prendedor gigante Ele é um aparador maravilhoso que pode ser usado como banquetinha também pra apoio, pra sentar Ou colocar na lateral de um estofado com revistas, também fica super criativo, não é? Mezinha de centro Pode ser de mezinha de centro Aqui, ó, na love-te gente, a gente encontra até, desde o suplá a louça tudo aquilo pra dar um charme a mais na mesa, não é, Brice? Sim Olha aqui, falando em uma linha mais natural olha que coisa mais linda esses são puffs, não é? São puffs indianos maravilhosos Maravilhosos, né? Sim E a love-te dá muita prestigia muito os artistas, não é? Sim Vocês têm trabalhos de vários artistas aqui, não é? Vários artistas De todos os lugares do Brasil e do mundo Eu quero chegar aqui, ó nessa mesa que a gente tem vontade de carregar tudo nas costas Vamos falar um pouquinho da variedade que vocês têm de tábuas Isso aqui é um porta-pratos ou tábuas, não é? Isso Tem as tábuas Essas tábuas fazem sucesso também Essas tábuas com pedra e madeira E é um presente legal pra dar também, não é? Às vezes a gente não sabe o que vai dar É um presente coringa, né? É um presente que serve tanto pra homem quanto pra mulher não é? Que sempre cai bem Olha que lindo isso aqui Esse cesto Esse cesto Tá maravilhoso Isso aqui, o que que é, Pri? Esses são vasos Vasos Esses aqui, se eu não me engano são da Indonésia Olha que coisa linda com essas contas Vamos passar pra cá Aqui na Loft a gente encontra também essas plantas permanentes Que são super naturais Olha isso aqui, gente Isso é uma graça Tanto a bandeja quanto as velas Isso aqui também é muito lindo, né? Sim, esses também estão super tendência para as lojas E essas jarras aqui Isso aqui é bem tropical, né? Olha que charme, gente Se elas não são perfeitas pra colocar numa varanda não é? Pra colocar pra servir na praia um suco com água gelada Faz um charme na mesa, né? Faz um charme Aliás, tudo que tem que fazer um charme, né? E eu vou finalizar com essa poltrona aqui que é uma poltrona de uma cadeira de design, não é? Uma cadeira de design de um artista que é de Porto Alegre Ah, daqui de Porto Alegre? Que legal! É isso aí, gente Vamos prestigiar os artistas aqui de Porto Alegre A Lovit tem muita coisa legal Muitos produtos desses artistas porque a Lovit ela valoriza o artista gaúcho, não é? E além dos outros que tem também por aqui E tem tudo pra gente dar de presente pra gente dar aquela incrementada na casa E de quebra a gente pode tomar um cafezinho É isso aí Né? Excelente companhia No sábado Vocês tinham a companhia do Reinaldo Geniquini Reinaldo Geniquini O nosso mais novo funcionário da Lovit Vocês acreditam que eu não estava aqui e eu tô sempre aqui Mas é muito azar, né? É A Lovit fica aqui na Marilã quase esquina com a 24 de outubro e nós queremos você aqui